Falei quase um pedagão. Amém. 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 Eu vou te dar pra você Então eu vou te dar pra você Quando você vai te dar pra você E se você vai me dar pra você Então é bem, baby Only where I speak Inside the pages you just hold me And I will ever let you go When I wait I remember how you kiss me Under them pounds, brown ounces Strike hard your wish Bring the home Wait for me to come home